Não concede mais, apresentador do SBT escancar estado devastador de Jô Soares e confirma, grave. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos. Para a notícia. Carlos Alberto de Nóbrega contou detalhes de como era trabalhar com Jô Soares na redação de A Praça é Nossa, no SBT. Carlos Alberto de Nóbrega é conhecido por falar sobre tudo e todos sem pudores em suas entrevistas. Recentemente, o humorista do SBT entregou uma curiosidade sobre a vida de Jô Soares, que já teve muitos problemas para trabalhar por causa do excesso de peso. Em um relato ao podcast Inteligência Limitada, o comediante contou que já trabalhou com Jô Soares na redação de A Praça é Nossa, no passado. Com o passar do tempo, o entrevistador começou a ter problemas com o peso e não conseguia mais escrever os textos do programa, por isso começou a gravar todas as piadas em um pequeno gravador. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas, compras, online nós, temos 6 lojas, parceiras do canal. Segue a sequência delas a seguir. Magalu Jorge Rafaela, Lojas Americana, Amazon, Submarino, Sou Barato, Shoptime. Link logo, abaixo. Da descrição, boas, compras. Ele era um gênio, e ele era mais gordo do que ele era hoje. E ele tinha dificuldade de ficar sentado muito tempo. Então ele tinha uma banheira antiga, e ele colocava umas almofadas na banheira e ficava recostado e a gente começava a fazer a história ali. Como se fosse um briefing, revelou. Problemas com o peso. Carlos Alberto de Nóbrega, que tem um carinho muito grande pelo humorista até hoje, também entregou que o peso foi algo que Jô Soares lutou a vida toda. Há relatos em jornais de que o famoso fez dietas e perdeu e ganhou peso durante todas as décadas que trabalhou no Moro últimos anos de trabalho. Quando trabalhava na Globo, conseguiu ficar estável e passou nada menos que 16 anos comandando suas entrevistas. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha. Para fortalecer o canal vamos lá. Em 2016, colocou um fim definitivamente no programa do Jô, e desde então está afastado da televisão e completamente recluso. Ao que tudo indica, ele continua morando no apartamento que tem em Higienópolis, no centro de São Paulo.